Você não sabe amar, meu bem, não sabe o que é o amor. Nunca sorriu, nunca viveu e quer saber mais do que eu. Nosso amor parou aqui e foi melhor assim. Eu esperava, você também, que fosse esse seu fim. O nosso povo não teve que lidar as coisas boas na vida. Foi bom para você e foi melhor para mim. O nosso amor parou aqui e foi melhor assim. Eu esperava, você também, que fosse esse seu fim. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL